Direita Ah, tá bom Individualista Individualista Ó, ó, olha lá quem tava ali do lado Individualista Ó, vamos lá, hein Ó, roleta, vamos lá Vinte reais, ganhamos Caraca, hein É que eu chuto Não vai, cara Não deu Fiquei sem dúvida E eu fiquei com o funcionário pra caçar Nossa, vai Saiu, velho Não botei fé, mas saiu Nossa Um Dois Três Ah, é Oi, gala Prendeu com quem isso aí, hein Vamos ver Foi maroto, foi maroto É O O O What What Me Me Oh Me No Understand English Could 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 You Translate Ito Portuguese Could You Translate Ito To Portuguese Por favor, por favor, por favor, é translated em português. Nossa! Mas essa jogada foi épica. Ah, mas não vai, mano. O Legionnaire só pega a carta foda e aí eu pego a carta que eu tenho que pagar o dólar. Toma, Július. Toma, fala de mim. Fala de mim, Július. Fala de mim, Július. Clipa, chat. Clipa essa porra. Meu Deus. Não posso, velho. Caraca, velho. Voltou para a crise. Nossa, ganhei muito lindo. Não, creio. Ganhei muito lindo. Faz um clipe dessa daí. A primeira, já. Só no field ali, mano. Meu Deus do céu. Ai, travou o jogo. Ah, não acredito, velho. Não acredito, travou o jogo, chat. Ah, teu boneco tá andando sozinho pra fora da safe. Mitei, ó. Mitei é isso que acontece com a gente quando a gente mita, ó. Gosto de desafios. Tipo esse aqui, ó. Olha lá. Viu? Vou pegar o place. Fala. Nossa, eu não acredito que a minha arma tava no single shot, cara. Eu peguei 390 balas pra deixar a arma no single shot. 390 balas, cara. 390 balas. Vamos ver se a gente consegue pescar um cara, hein. Ah, essa foi 10 de 10. Tá trolando, né, jogo? Nossa, eu joguei muito longe. Ih, agora eu ferrei com a minha geringonça aqui. Ixi, e agora? E agora? Como é que eu fiz isso? Pera, pera. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso. Vai! Não funcionou, não funcionou. Peraí. Não, não. É questão de física. É questão de física. Pera. Triângulos. Pense em triângulos, chat. Triângulos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho